Aqui tivemos a aprovação pelo presidente Lula em agenda que concluímos agora aqui no Palácio do Planalto é a proposta para o Plano Brasil Sem Fome. É um plano que foi discutido através do Conselho da Segurança Alimentar e Nutricional do MDS conduzido por várias equipes, mas integrados com 24 ministérios e eu agradeço aqui, dialogando com representação de estados, de municípios, aqui também das entidades, dos empresários, trabalhadores, do setor privado e é um plano potente, um plano que tem aqui um grande desafio. Tirar novamente o Brasil do mapa da fome, como já foi feito lá a partir do primeiro governo do presidente Lula e ali até o governo da presidenta Dilma. O Brasil voltou ao mapa da fome e agora o desafio é integrar várias políticas que possam permitir ali com a garantia de renda para as pessoas mais pobres, a garantia de poder ter um dinheiro para tomar café, almoçar, jantar todo dia, ali integrado também com a produção de alimentação saudável, garantir com o plano SATA, garantir com o TAA, com um conjunto de programas, as condições de complementação. Olhando cientificamente para o mapa da desnutrição, garantir também a integração para a redução da pobreza através de alternativas que sejam capazes de gerar renda e cidadania. Agora, com essa proposta aprovada pelo presidente Lula, nós vamos submeter a CAISAN, que é a Câmara Interministerial de Segurança Alimentar e Nutricional, isso deve acontecer nos próximos dias, em condições de já dia 31 em Teresina, como ele propôs, a gente poder ter ali já o decreto assinado por ele, celebrando o lançamento do Plano Brasil Sem Fome.